De 25 a 29 de abril, o Episcopado Brasileiro participa da primeira parte da 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O encontro é sinal de instrumento de colegialidade do afeto episcopal e também da busca de comunhão entre as igrejas particulares do país, especialmente no âmbito da ação evangelizadora. E diariamente, três bispos indicados pela presidência da entidade apresentam os temas centrais abordados na pauta da Assembleia. Então vamos acompanhar agora um trecho da mediação realizada pelo presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação Social e Bispo Auxiliar da Nossa Arquidiocese de BH, Dom Joaquim Giovanni Mó Guimarães, durante a coletiva de imprensa realizada nessa segunda-feira à tarde. É a primeira vez que a CNBB faz esta experiência de dividir em dois momentos a sua Assembleia, dividindo também assuntos, temas que são importantes. Nós já vivemos experiências semelhantes nos anos da pandemia, mas este ano estamos aperfeiçoando todo o nosso trabalho. Estamos, portanto, mais de 300 bispos reunidos remotamente, mas com uma presença atenta, uma presença participativa, meditativa de tantos bispos. E depois teremos um momento presencial da Assembleia, a segunda etapa da mesma Assembleia, que será no final de agosto, início de setembro. Esta Assembleia, a 59ª da CNBB, é marcada não só por este período de pós-pandemia, mas marcada também pela irrupção de tantas questões que imaginávamos, quem sabe, não experimentar, não ver e não assistir no mundo inteiro. Estamos, inclusive, num momento de uma das guerras, assim, terríveis no mundo, a Rússia e a Ucrânia, com muitas pessoas machucadas, feridas, humilhadas, mortas. A Igreja está presente também neste momento, é importante que saibam jornalistas, operadores da comunicação, neste momento em que, cada dia a mais, aumenta a sensibilidade pelo cuidado da casa comum, pelo cuidado da ecologia integral. E, finalmente, estamos num momento em que precisamos, como nunca fizemos, nos preparar muito bem para as eleições de 2022, quando elegeremos, então, o Poder Executivo Central, o Presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais. Nós tratamos de uma análise de conjuntura, muito interessante, muito pertinente, seguida de uma discussão também sobre a comunicação neste tempo de eleição e, precisamente, as eleições de 2022.